Os cortes impostos pelo Ministério da Educação trouxeram novo impacto para as instituições federais de ensino do Estado. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, órgão ligado ao Ministério da Educação, anunciou o corte de mais de 5.600 bolsas de pós-graduação que seriam oferecidas até dezembro em todo o país. A UFES também anunciou a suspensão de mais de 1.100 bolsas de pesquisa do Programa Integrado de Bolsas. Os cortes também atingem o Instituto Federal do Espírito Santo. O futuro do estudante de Ciências Sociais, João Victor, está comprometido. De família humilde do interior do Estado, ele veio para a vitória após ingressar na Universidade Federal do Espírito Santo. Na tarde de ontem, o universitário recebeu a notícia de que a bolsa que recebia de iniciação científica foi suspensa. A gente achou que ia ter um tipo de processo de ranqueamento, algum outro processo de seleção, mas o que se observou foi que todas as bolsas foram cortadas. Sem os 400 reais que recebia como bolsista, o projeto de João Victor vai ficar guardado na gaveta. A gente não tem certeza de quando a gente vai conseguir retornar a nossa pesquisa, o que será dessas pesquisas, o que a gente faz com esses resultados prévios, né, sendo que a gente não teve o resultado final. Então fica um período de incerteza de como a gente vai conduzir esse momento atual. O sonho do mestrado ou pós-graduação através desse projeto de iniciação científica ficou distante. Se isso está parado e a pós-graduação ou mestrado também vai ficar parado por um tempo, fica um pouco complicado para saber como será a nossa futura acadêmica, assim, né. As pessoas que querem continuar estudando, que querem ter uma maior carreira acadêmica, isso se vê por um certo momento, assim, com essa incerteza, um momento de certo pânico, assim, para esses estudantes. Cerca de 1.100 bolsas do Programa Integrado de Bolsas da UFES, que inclui os projetos de apoio à iniciação científica, ao ensino, pesquisa e extensão, foram suspensas. De acordo com nota enviada pela universidade, a medida foi tomada devido aos cortes orçamentários do governo federal. Além disso, o Ministério da Educação anunciou na tarde de ontem o corte de mais de 5.600 bolsas de pós-graduação, que seriam ofertadas pela CAPES em todo o país. No início do ano, outras 6.198 bolsas tinham sido bloqueadas. Uma preocupação para os alunos do Instituto Federal do Espírito Santo. Atualmente, a instituição possui 25 bolsas na CAPES. Oito projetos já estão vencendo e podem não receber a renovação. A bolsa, para a manutenção e o sucesso do aluno na instituição, é fundamental. Então, nós estamos num processo de redução, né. O anúncio de mais de 5 mil bolsas, é claro que afeta todos os institutos federais pelo Brasil, todas as universidades, todas as instituições de ensino, pesquisa e extensão. Isso reflete uma condição de que os projetos nossos, principalmente da pós-graduação, no caso do IFES, no caso da CAPES, ele traz uma situação e uma condição de redução, de possibilidade de formação desses jovens e desses alunos nossos. O reitor reforça que as 197 bolsas financiadas pelo próprio IFES não sofreram impacto. Nós vamos manter as bolsas, assistência estudantil, até o final, né. Porque nós estamos olhando para os alunos, para a formação dos alunos. Só não teremos, se não tiver condições financeiras, se o dinheiro não vier. Mas fora disso, nós vamos fazer todo o esforço para manter, porque é importante para os alunos, é importante para a instituição, é importante para a formação desses profissionais que querem e se formam pelo Instituto Federal do Espírito Santo. O sentimento daqui para frente, seja para reitor, seja para aluno, é de preocupação. O orçamento das bolsas da CAPES, ela é irrisório à frente a uma série de auxílios que os próprios parlamentares recebem. Então, assim, aí, falando de parlamentar, que é a minha pesquisa. Então, assim, os parlamentares têm uma série de privilégios e auxílios que são muito superiores à bolsa da CAPES, assim, que é uma bolsa irrisória, que é 400 reais, assim, sabe. Muito difícil, né, nós já estamos trabalhando, também não foi esse ano, nós estamos reduzindo despesas, nós estamos reduzindo visita técnica. Infelizmente, a gente fala isso, sabe, infelizmente, que isso é muito ruim para a formação dos alunos.